O caralho, é o Balaquim Ela veio cobrando ciúmes, não sei dessa aqui pra ela Veio cobrando ciúmes, calma minha princesa Eu não tenho contrato assinado com você, tá? É só uma pentada, não pensa que aqui tem pesta Romance é o caralho, eu gosto é da safadeza Se não quiser ficar, faça um favor, me esqueça, me esqueça Tô fudendo tu, tô fudendo ela Como tuas amiga da com mais amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem O pau não tem contrato assinado Tô fudendo tu, tô fudendo ela Como tuas amiga da com mais amiga dela Tô, 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 tô fudendo tu Tô, tô, tô fudendo tu, fudendo tu, fudendo tu, fudendo ela Como tuas amiga da com mais amiga dela Quero é que se foda